Aqui no Centro de Convivência da Melhoridade no município de Confresa, aqui os idosos tem outras atividades. Uma delas é fazendo a horta e hoje eles estão fazendo a pamonhada. Aqui no terreno que não é tão grande eles plantam mandioca, planta milho e tira daqui o seu alimento. E o alimento hoje aqui está sendo o que? Sendo a pamonhada. A pamonhada que eles aqui estão fazendo nesse momento para fazer o lanche no final da tarde. Ou seja, por volta das três horas eles vão estar fazendo o lanche da pamonhada. Aqui vai ter pamonha de doce, de sal, elas aqui ralando, outras aqui limpando o sabugo. E a senhora aqui participando também dessa pamonhada. Desde o começo da horta que nós estamos aqui, nós fizemos o curso. Fez o curso. Com todos eles aqui já filmaram uma vez nós novamente e agora de novo. Fazendo a pamonhada. Fazendo a pamonhada. O senhor que plantou o milho? Eu plantei o milho. Por aí, plantei e estou colhendo, né? Hoje é aqui e o senhor plantou quantos quilos de milho? Dois quilos. Não foi dois quilos completo, mas foi dois quilos mesmo. E aí vai colher quantas espigas mais ou menos? Uns 500, 600 espigas. Aproveitei o terreno, plantei mandioca na outra parte de fora. E está tudo formado aí. A mandioca está grande, né? Está, a mandioca está boa. Está boa de rair. Depois de todo o trabalho de fazer a pamonha, agora é a hora. Três horas é a hora do lanche dos alunos aqui do centro de convivência fazer o seu lanche. E o pessoal está aqui, nesse momento, aqui lanchando. Até o secretário de educação está aqui também lanchando, veio aqui comer a pamonha. E eu tenho que experimentar aqui a pamonha também para saber se realmente está aprovado no teste aqui. Bom, muito bom, muito bom mesmo. E nós vamos conversar com algumas pessoas aqui, olha só. Olha lá, assim como você acabou de demonstrar ali, saboreando a sua pamonha, eu também estou fazendo a mesma coisa que você fez. E realmente é muito bom comer a pamonha aqui junto com, aqui no centro de convivência aqui. Com todos os professores, os alunos, é realmente muito bom. Assim como você gostou, também estou gostando. Agora, professor, é uma forma diferente, porque estão aproveitando a própria área aqui para plantar, para fazer a merenda. Na verdade, nós estamos aqui até observando, é um exemplo a ser seguido, né, Hilário? Porque você imagina só, que aproveitar a área, plantar o milho, agora estão aproveitando para o próprio lanche. Um lanche saudável e nutritivo. Acho que é uma das coisas que poderia ser, assim, seguido, né, adaptado por outras escolas. Mas, principalmente, onde tem uma área de terra, né, apropriada e o espaço, né, para plantar. Por exemplo, como agora a gente tirou o milho, né, e daqui uns dias nós vamos fazer a horta. Nós já tivemos a horta o ano passado e daqui uns dias a gente vai fazer a horta novamente, onde nós vamos estar tirando vários alimentos da nossa horta aqui para o lanche. dos alunos, né, o povo da melhor idade, como assim a gente diz, né. E agora, vamos para o Túlio, de que está com a palmonha dele aqui. Vamos ver se o Túlio também gosta aí da palmonha, né. Túlio, está aqui o seu garfo. Agora é a vez do Túlio. Pegar um pedaço aí, vai. Pegar um pedaço aí agora. E aí, bom? Nós viemos aqui conferir e experimentar a palmonha aqui do centro de melhor idade. Realmente, é uma delícia. Ó, quem não veio, perdeu. Só que, ó, a bandeja estava cheia. Acabou. Mais de 120 palmonhas. Zé Fininha, acabou todas. Com imagens de Túlio Prila e apoio técnico de Hilário Júnior. Hilário Tavares para o RNA Notícias. Tavares para o RNA Notícias.